Ora, boas rapaziada e raparigada! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Mr. Remedy e estou aqui hoje para vos falar de uma coisa muito séria. É. Não sei se vocês já repararam, mas durante os últimos meses... E eu estou aqui a brincar com este tripé, só mesmo para me entreter. A quantidade de vídeos no canal tem decrescido bastante. E... Isso é algo que vos preocupa a vocês, mas que me preocupa essencialmente a mim. Porquê? Porque eu não me tenho sentido bem. E os vídeos eram das poucas coisas que me faziam sentir bem e alegre e motivado. E isso não tem mais acontecido. Não se preocupem que o canal não vai fechar. Eu não estou a querer dizer isso. Apenas estou a dizer que... Isto vai precisar de levar uma grande volta. O canal vai... Passar por uma fase de revolução. E tudo isso vai começar mesmo pela quantidade e variedade de conteúdos que eu estou a apresentar. Algo que eu fazia muito antigamente. E que hoje em dia não tenho feito mais. Tenho colocado acima tudo vídeos de FIFA. E nesse eu acho que até consigo disfarçar bem. Porque realmente me divirto a jogar e divirto-me a comentar. E eu acho que até saem vídeos engraçados e que vocês gostam de ver. Eu próprio gosto de ver os meus vídeos de FIFA. Que não é algo que eu faça com muita frequência. Ver os meus próprios vídeos. Mas eu gosto de os gravar. Gosto de os ver. Mas não tenho sentido com grande vontade de gravar outras coisas. Por exemplo. A série de Guacamelee. Eu não continuei a série porque senti que os vídeos não estavam a ficar grande coisa. A série de Brothers eu ainda quero continuar. Mas parei durante um pouco porque também me senti um pouco aborrecido. Eu sei que o jogo é bom. Eu sei que o jogo é muitíssimo bom. Mas eu senti que os meus comentários não estavam no ponto. E quando assim é. Eu prefiro abrandar o ritmo. Nem que tenha praticamente que parar. Do que continuar a fazer vídeos que não tenham tanta qualidade. Porque eu prefiro. Eu na realidade não prefiro. Porque de qualquer das formas isto é uma coisa má. Mas eu prefiro abrandar o ritmo. Ou praticamente parar de fazer vídeos. E saber que as pessoas estão a deixar me acompanhar. Porque eu estou a deixar de fazer vídeos. Do que sentir que as pessoas estão a deixar me acompanhar. Porque os vídeos não são mais aquilo a que elas estão habituadas. E eu habituei as pessoas a um conteúdo alegre. A um conteúdo diferente. A um conteúdo que realmente as prendia ao ecrã. Por isso mesmo. Por ser diferente. Por ser divertido. Por animar o dia das pessoas. E se eu próprio não me estou a sentir animado. Como é que eu vou conseguir animar as pessoas? E é isso que eu quero mudar. Eu quero mudar mesmo. Mesmo mesmo. Acho que chegou a altura de dizer. Basta. Eu não posso parar de fazer os meus vídeos. Não posso fazer um vídeo só a cada semana. Ou a cada duas semanas. Ou a cada mês. Não. Não pode ser mais assim. Eu tenho mesmo que entrar na linha. Literalmente. Porque eu estou gordo que nem um porco. e eu preciso de mudar a minha vida se quero também mudar a vossa. E agora vocês perguntam. Oh, Remedy. Mas como é que tu vais fazer isso? É muito simples. E vocês não precisam de mudar o tom de voz. Pois eu respondo de qualquer forma. Em primeiro lugar vou mudar a minha rotina. Porquê? Porque estou a acordar demasiado tarde. E estou-me a deitar demasiado cedo. Cedo. Como quem diz. Deito-me de madrugada já quando o sol nasceu. Desta forma não aproveito nada do meu dia. Passo o dia a ver séries e animes. E não faço nada de útil. Não faço nada de produtivo. Porquê? Porque eu penso. Epá, já acordei tão tarde. Esta hora se eu for gravar um vídeo e ainda for editar. Já não consigo meter hoje. Porque depois já é demasiado tarde para as pessoas o verem. E então vou deixar para amanhã. Não. Isto não pode acontecer mais. Eu vou ter de acordar mais cedo. Para gravar os vídeos. Colocar ainda no dia. Se for preciso gravo 2 ou 3. E o coloco no dia seguinte. Mas continuo sempre a colocar um vídeo naquele dia. Eu quero tentar colocar vídeos diariamente de várias coisas. Essa é outra das novidades. Ou é outra das coisas que eu vou tentar fazer. Colocar vídeos mais variados. Preocupar-me um pouco menos com as séries. Vou continuar a fazê-las, claro. Mas preocupar-me um pouco menos com as séries. E sim em trazer conteúdo mais variado. Mais diversificado. Para vocês se divertirem mais ainda. Não estou a dizer que vou deixar de tomar atenção aos comentários. E às sugestões que vocês fazem. Mas vou preocupar-me um pouco menos com isso. E preocupar-me um pouco mais com a variedade. E aquilo que eu realmente quero trazer para o canal. E aquilo que me diverte, ok? Depois temos as covers musicais. Eu durante este fim de semana tentei gravar uma cover. Quem me acompanha nas redes sociais. Não só na página de Facebook. Como também no Twitter. E eu repito. Os links estão na descrição. O Facebook é The Remedy Channel. E o Twitter é The Remedy Blog. Mas podem no Twitter procurar por Mr. Remedy. De certeza que vão encontrar. E a página de Facebook chama-se The Remedy Blog também. Mas vocês vão ter de procurar por The Remedy Channel. Eu mudei o nome para que seja mais fácil para todos vocês de encontrar. Como eu estava a dizer. Durante este fim de semana gravei uma cover. Ou tentei gravar uma cover. No sábado e no domingo. E a coisa não correu muito bem. Pois eu não sou muito bom a mexer em programas de edição de áudio. Eu tenho o Adobe Audition. E tenho o Reaper. E não sei mexer em nenhum deles. Instalei vários plugins gratuitos. Para tentar melhorar a qualidade do áudio. Mas não saiu lá muito bem. Ainda por cima porque a música que eu estava a tentar cantar é muito complicada. A música chama-se Unravel. É de um anime chamado Tokyo Ghoul. E é uma mistura de sussurrado com falsetes. E sussurrado com falsetes junto. E depois é muita gritaria. E para alguém que não canta há muito tempo. Como é o meu caso. É uma música muito complicada para começar. Ou para recomeçar as covers no canal. Que é algo que eu quero fazer com muita frequência. Se vocês não ouviram essa cover. Ou essa mini cover. Porque eu coloquei um excerto na minha página de Facebook. Foi a última publicação que eu fiz. Portanto vão até lá. Ouçam um pouquinho daquilo que eu gravei. Para vocês saberem do que é que eu estou a falar. Eu ainda não sei editar muito bem. A voz parece ter ficado por cima do instrumental. E não colado ao instrumental. Não tudo juntinho. Como realmente deve ser numa música. E ficou um pouco estridente. E eu não quero que assim seja. Portanto eu vou perder. Vou perder como quem diz. Vou investir algum do meu tempo. A mexer nesses programas. Para fazer com que o áudio soe bem. Em qualquer cover que eu faça. Essa cover não vai ser a primeira que eu vou colocar agora no canal. Nesta nova fase. Nesta fase de revolução. Vai ser uma outra cover qualquer. E vocês podem deixar as vossas sugestões. No Facebook, no Twitter. Ou até mesmo nos comentários. Deste vídeo. Ok? Eu vou voltar com as covers. Puro e simplesmente não vai ser a de Unravel. Vocês podem ouvir o excerto no Facebook. E podem dar as vossas sugestões. Que eu aprecio bastante. Uma coisa que eu até hoje fiz com pouca frequência. Mas espero voltar a fazer. E com uma frequência semanal. É a live stream remediana. Eu apenas ainda não sei. Se vou fazer mais vezes no YouTube. Ou mais vezes na Twitch. Porquê? Porque no YouTube eu sei que vou chegar a mais pessoas. Porque é onde estão todos os meus inscritos. E assim que começar o meu live stream. Vocês vão todos ficar a saber. Mas eu sinceramente prefiro a Twitch. Porque é um espaço mais organizado. Pelo menos o chat é mais organizado. E parece-me mais fácil de interagir com todos vocês. E eu não vou ganhar absolutamente nada. A fazer live streams na Twitch. Pois eu não tenho parceria com eles. E no YouTube tenho parceria. E sempre ganho alguma coisa com isso. Mas eu sinceramente acho que prefiro fazer na Twitch. E espero fazer mais live streams de PS4. Pelo menos as de PS4 eu consigo fazer diretamente através da consola. E se for preciso até vou comprar uma Playstation Camera. Para vocês conseguirem ver a minha cara enquanto eu estou a jogar. Nas primeiras live streams de PS4 que eu fiz. A qualidade não era assim muito boa. Mas pode ser que com as constantes atualizações tenha-se melhorado o serviço. Portanto eu vou voltar a fazer live streams de PS4 através da Twitch. Tudo o resto se calhar eu vou fazer através do YouTube. Abertura de cartas que vocês me enviaram durante o último ano. As prendas do Tofazes. Outros jogos de PC e consolas. E no que diz respeito a live streams de consolas. Eu ainda vou ter de pensar bem como é que eu vou fazer. Porque a única forma que eu tenho de capturar as gameplays de consola. É através da Elgato. Existe um delay de 2 ou 3 segundos em relação à voz e à câmera. Portanto eu vou ter de arranjar uma forma de acertar tudo isso. Para que tudo pareça mais natural. Mais dinâmico. Mais divertido para vocês assistirem. Mas uma coisa é certa. Eu quero voltar com os live streams. E essa é uma promessa que eu faço por mim. Eu preciso mesmo de voltar a fazer live streams. E preciso de alguma coisa para me motivar. E os live streams é algo que eu me divirto bastante a fazer. E eu sei que vocês se divertem bastante a ver. Portanto, live streams, remedianas, todas as semanas. Sem dias certos. Sem horas certas. Apenas vão acontecer. E quando tiverem que acontecer vocês vão ficar a saber. Através das redes sociais, Facebook e Twitter. Por isso é que é muito importante que vocês me sigam através dessas páginas. E os links estão novamente na descrição. Uma das coisas que as pessoas mais me têm pedido para voltar a trazer ao canal. São os comentários da semana. E os comentários são uma das coisas que me têm deixado mais triste. Nestes últimos meses. Porquê? Porque deixaram de ser mais em prol dos youtubers. Aliás, até o PewDiePie desativou a zona de comentários dos seus vídeos. Ou está a pensar em desativar os comentários dos seus vídeos. Porque, embora tenha milhões e milhões de visualizações. Sente que não tem o apoio. Pelo menos no que diz respeito a palavras e incentivo e motivação e críticas construtivas da comunidade como tinha anteriormente. Pois hoje em dia é tudo muito em torno do spam. Já era no ano passado. Mas parece que piorou, entretanto. E é muito do género. Olha, eu sou um rei. Eu estou a comentar porque eu quero as coisas desta forma. E se tu, youtuber, jornalista, ou sejas lá tu o que fores, não fizeres as coisas ou disseres as coisas tal e qual como eu quero. Vais levar com a minha boca. Vais levar com palavras maldosas da minha parte. Porque eu tenho o direito a ter as coisas tal e qual como eu quero. E se não tenho, tu vais estar na merda. Infelizmente isto tem acontecido muito. E pela internet toda. Pela internet toda. Eu visito qualquer canal do YouTube e são comentários negativos. Visito um site de notícias comentários negativos. Basicamente, com o passar do tempo, eu deixei de sentir vontade de ler comentários. Que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer na internet. Ler tweets, ler comentários em tudo quanto é site. Porque as pessoas diziam sempre coisas produtivas. Diziam sempre coisas que faziam sentido. E que acrescentavam ao artigo original. E as pessoas cada vez estão piores, estão mais mesquinhas. E eu também não me sinto muito motivado para fazer vídeos para entreter esse tipo de pessoas. Eu sei que existem sempre comentários positivos. Comentários estupidamente bem feitos e que me motivam a fazer mais e melhor. Mas são apenas um ou dois no meio de 20 ou de 30 de pessoas que apenas pedem. De pessoas que exigem. De pessoas que são mal criadas. E isso é mau. Isso é mau. E eu não estou a dizer isto só por mim. Estou a dizer isto por toda a internet. Se vocês realmente gostam daquilo que as pessoas produzem por vocês. Mas se um ou dois vídeos não são tão bons. Ou não vos divertem tanto quanto isso. Não comentem. Se vocês realmente não gostam de um vídeo. Por isso simplesmente não metam um gosto. Não façam isso. Nós vamos perceber pela quantidade de gostos. E pela quantidade de visualizações. Se vocês gostam mais ou menos de uma coisa ou de outra. Nós somos youtubers. Somos criativos por natureza. Nós sabemos adaptar-nos àquilo que vocês querem ou àquilo que vocês gostam. E nem sempre aquilo que vocês pedem. É aquilo que a grande maioria quer ver. Portanto, eu apenas vos peço que vocês sejam um pouco mais educados para quem produz conteúdos. E lá está. Eu não estou a falar só por mim. Estou a falar por toda a gente que produz conteúdos na internet. Se vocês não gostam, não precisam de estar constantemente a criticar. Isso é mau. Cria um ambiente tóxico. Não motiva as pessoas a continuar a estar na internet e a interagir com a comunidade. Isso destrói qualquer comunidade. Portanto, não façam isso. No entanto, porque eu gosto, porque eu me divirto a fazê-lo, eu vou continuar com os comentários da semana se conseguir cumprir este meu objetivo de fazer vídeos com mais frequência. Porque não faz sentido eu fazer comentários da semana se não houver vídeos. Se não houver vídeos durante a semana, comentários é que eu tenho. Não tenho. Portanto, eu vou voltar a fazer vídeos. Vou tentar procurar novamente a minha alegria a fazer vídeos. E depois sim, vou voltar com os comentários da semana. Outra coisa muito importante é a sensualidade remediana. Que tem vindo a desaparecer durante estes últimos meses. E não estou a falar dos vídeos. Estou mesmo a falar da minha pessoa. Eu estou aqui. Cada vez estou mais, não é? Porque estou mais gordo. Mas a sensualidade propriamente dita está a começar a fazer assim. Não, não. Ré, uma dita. Ah, tu não estás mais sensual. E não pode ser. Ela tem que voltar. Eu tenho que a puxar para mim. E tenho que me motivar. Porque se eu não estou motivado para fazer vídeos, também não estou motivado para fazer exercício. E não pode ser. Eu vou tentar voltar com os vídeos de sensualidade remediana. Talvez não no formato que vocês conhecem. Talvez a dar umas corridas no exterior. Ou a dar umas voltas de bicicleta. Quando eu arranjar uma bicicleta que eu não tenho. E é uma coisa que me faz muita falta aqui. Ou talvez com outros jogos. Não sei. Talvez eu consiga arranjar alguns outros jogos para mostrar no canal. Com o exercício físico. Talvez um Wii Fit U. Quem sabe. Mas uma coisa é certa. A sensualidade vai ter de voltar. Eu vou ter de voltar a fazer exercício. Provavelmente eu até vou entrar numa equipa de futsal aqui da zona. E ainda nada é oficial. Mas é muito provável que isso venha a acontecer. E é claro que isso também vai ajudar muito à minha forma física. Portanto, é. Sensualidade remediana há de voltar eventualmente. Por último, eu gostaria de vos informar que tenho muitos projetos em stand-by. Projetos para o canal. Projetos já com dois anos que eu entretanto parei porque não me sentia bem para os continuar. Um projeto de análise de videojogos especial. Tenho também uma série relacionada com The Last of Us que vocês vão conhecer mais cedo ou mais tarde. E que eu tenho a certeza que se vão divertir bastante a vê-la. Uma série com outros youtubers. Que eu tenho a certeza que vocês também vão gostar bastante de ver. E que eu já partilhei a ideia com alguns deles já há bastantes meses atrás. Mas que ainda não seguia com o projeto para a frente. Eles gostaram da ideia e eu tenho a certeza que vocês vão adorar a série. Porque eu sinceramente ainda não vi nada do género no YouTube. E tenho também uma outra ideia. Para um novo canal. Eu gostaria de fazer um canal focado em notícias de videojogos. Não só em notícias de videojogos. Poderia também falar de outros assuntos que não estão relacionados com o tema. Mas estaria um canal, acima de tudo, focado em notícias de videojogos. Faria um vídeo para cada notícia de videojogos que me interessasse. E falaria um pouco sobre ela. Daria a minha opinião. E dessa forma também teria mais conteúdos com mais frequência. E também poderiam ser do vosso interesse. Porquê é que eu não faço essas mesmas notícias neste canal? Porque como seria um conteúdo tão frequente. Ou que poderia não interessar a muita gente. Quero criar um canal mais específico para isso. Eu tenho a mania. Ou adquiri essa mania na altura em que estava a trabalhar no MyGames. Um site de videojogos que entretanto foi extinto. E que deu origem ao próximo nível.pt. E desde então. Desde esse meu estágio que eu fiz no MyGames. Mantive essa minha necessidade de me manter informado sobre a indústria dos videojogos. Até hoje. E é algo que eu não tenho aproveitado de uma forma útil também. E eu queria também aproveitar isso para fazer conteúdos para um canal. Neste caso seria o The Remedy News. Eu ainda não criei o canal. Possivelmente quando este vídeo estiver no ar. Eu já vou ter esse canal criado. Se vocês acharem boa ideia. Partilhem nos comentários. Partilhem no Facebook. Se realmente gostariam de ver um canal focado em notícias de videojogos. Não seria uma coisa séria. Não seria uma coisa ali. Ah vou fazer notícias. E tem que ser tal e qual como as notícias devem ser. Uma coisa séria. Uma coisa. Não. Não vai ser assim. Vai ser notícias de uma forma bastante descontraída. Onde eu vou dar a minha opinião. Vai ser uma coisa divertida. Que não vai requerer muita edição. Isso para mim também é ótimo. E vai ser um conteúdo frequente. Portanto. Se vocês acharem boa ideia. Digam na zona de comentários. E eu vou criar esse canal. The Remedy News. Quando este vídeo estiver no ar. Já o canal vai estar criado. Portanto. Podem-se começar a inscrever. Se acharem boa ideia. Se não acharem boa ideia. Puro e simplesmente não se inscrevam. Mas quando eu tiver cerca de 500 mil inscritos naquele canal. Talvez eu comece a produzir conteúdo. Se vocês realmente acharem que é algo bom. Rapaziada e raparigada. As novidades estão dadas. E a revolução foi anunciada. Eu estou fartíssimo de não fazer vídeos para o canal. E vocês estão fartíssimos que eu não faça nada. Portanto. Isso vai mudar. Vídeos mais frequentes. Vídeos diversificados. Vídeos divertidos como antigamente. É isso que eu quero trazer para vocês. Para o que vocês merecem. E eu também não vou ganhar absolutamente nada. Ao estar aqui desmotivado. Deprimido. Não vou a lado nenhum assim. Eu quero voltar a fazer vídeos como antigamente. Eu quero voltar a merecer a vossa confiança. E por isso. A partir de hoje. Tudo vai voltar a ser diferente. Conto com o vosso apoio. Fui!